Música Pois é gente, vamos chegar pra cá, tem notícia Ah Nicolas, por que tu não veio trazer nenhuma informação sobre esse jogo, se ele ia ter ou não Porque a gente viviu em definição, até agora, até esse momento que a gente já tem a notícia pra vocês A gente não tinha nenhuma definição E particularmente falando, eu tenho minha opinião e vou dar Mas antes disso, esporte a pé com em segundo o doutor Evandro de Cavalho Presidente da FPE, Federação Pernambucana de Futebol Porque ali ele não cansa de acertar, né? Um dos maiores presidentes de uma federação brasileira há muito tempo Ali é uma coisa egocêntrica, é muito bom ter Evandro de Cavalho no comando da Federação Pernambucana de Futebol Aqui de Pernambuco Mas ele mesmo falou, né? Em consenso, obviamente, com a CBF Eles estavam mantendo contato junto com a Federação também de Santa Catarina de Futebol Com a Federação Pernambucana e a Confederação Brasileira de Futebol Ficou aí decidido que o esporte chapecoense não se enfrentarão amanhã na ilha do Retiras 20 e 30 Não se tem uma nova data que tende a ser esse final de semana, sábado ou domingo, tá certo? O esporte trabalhava constantemente para que a partida tivesse e acontecesse amanhã Mas a chapecoense bateu o pé, segundo seu Ney Maidana, presidente da chapecoense Diz que não, a gente pode sair até hoje daqui, mas jogo amanhã não Quer dizer, ele sabe de tudo, né? Ele e o presidente da chapecoense disseram que não vai ter jogo E tende a ser, obviamente, escutado e ouvido, é claro, em comum acordo com o esporte pela CBF Que vai dar aí uma nova data, vai colocar uma nova data para jogo aí A gente acredita que tem que ser esse final de semana Tem que ser esse final de semana Porque se você pegar para colocar em outra data que não for sábado ou domingo Se bem que a chapecoense tem jogo terça-feira Mas deixa eu te falar um seguinte aqui Só um negocinho que eu quero falar, não sei se vocês vão concordar Primeiro que a culpa disso tudo é da chapecoense junto da sua delegação e o presidente Porque, cara, o esporte quando vai jogar em Chapecó ou qualquer outro clube É uma luta para chegar Porque lá nos cafudós de Judas Só que o esporte sai daqui dois dias antes Porque a chapecoense quis sair um dia antes da partida Que tamanha logística burra foi essa da chapecoense Aí quem tem que engolir o sapo é o torcedor do esporte E o esporte que tem que aceitar calado Porque se fosse o esporte e dizer Aqui em Pernambuco está dando para sair hoje não Está muita chuva, a gente não quer sair hoje não Bota o jogo aí para outro dia aí que a gente vai jogar não Quer dizer, a chapecoense iria aceitar de boa? A CBF iria aceitar de boa? A CBF trabalhou também para que esse jogo acontecesse amanhã Queria que eles tivessem pego um outro voo para Guarulhos Porque de manhã, hoje de manhã, eles iriam vir para Recife Mas eles iriam logo para Guarulhos em escala Porque não tem voo, veja só Não tem voo direto de Santa Catarina lá do Chapecó Para cá, para Recife Então eles iriam para Guarulhos com escala E depois vir para Recife Só que eles não chegaram aí para Guarulhos Eles ficaram lá no aeroporto E voltaram para Arena Condá Treinaram lá um regenerativozinho Na expectativa de que se viajasse ou não Só que desde manhã o presidente da Chapecoense Já batia o pé Não, não vai ter jogo não Pode dizer aí que vai adiar Mas para a CBF, não Para a CBF iria ter ainda Até quando foi notificado E obviamente continuou Ou iniciou com as suas soluções Para que a Chapecoense ainda chegasse Essa madrugada aqui em Recife Pode chegar ainda a Chapecoense aqui de madrugada Na madrugada de quinta para sexta Na madrugada da sexta-feira Mas não terá jogo amanhã Segundo garantiu o presidente da Federação Pernambucana de Vutebol O Evandro de Cavalho Que já confirmou Não vai ter não E a nova data ainda não tem uma data definida E os dois clubes hoje e agora Nesse exato momento estão aguardando Pela CBF Mas a culpa é total da Chapecoense Como é que um time Como é que um time Veja só O esporte quando sai daqui de Pernambuco Para jogar em Maceió O esporte sai um dia antes Só que claro, Nicolas Não Poderia sair no mesmo dia É quatro horas de viagem só O jogo normalmente era de 7, 21 e 30 O esporte poderia sair daqui no meio dia Não O esporte saia um dia antes Por quê? Porque o esporte queria Para evitar contratempos Quando foi para Chapecó No primeiro turno O esporte também saiu dois dias antes Para treinar Para evitar contratempos Mas a Chapecoense bonita Né Aí não A gente vai sair Nós vamos sair na quinta mesmo Entendeu? Porque a gente vai E vai chegar lá e tudinho Aí teve um contratempo O erro foi da Chapecoense O erro foi da delegação O erro foi de todo mundo Sabe por quê? Porque vejam só Aí vocês podem dizer assim Ah, mas é o tempo É de Deus Tudo bem Eu concordo Só que Nos jornais locais De toda cidade De todo estado Né De todo o país Tem sempre aquele jornalzinho que diz Que tem aquelas Aqui tem a PAC A PAC A Agência Metrológica de Águas e Climas De Pernambuco Que diz Olha, vai ter chuva amanhã De ter cidade moderada forte Ou de moderada baixa E tal E a gente fica sabendo de tudo Pela PAC Claro que eles não vão acertar 100% Porque quem manda é papai do céu Mas se tem uma ideia Lá deve ter também E eles deixaram pra vir Porque quis Se não prestar atenção nisso Posso fazer nada Mas nesse momento O jogo está adiado Por culpa da Chapecoense E o esporte engoliu seco Viu? Porque se eu fosse presidente Ele diria assim Não Tá tudo preparado aqui Quero não Oxê, quero nada Pelo amor de Deus Eu que tenho O real O real Como é que eu posso dizer É, o mando de campo Aqui A gente está tudo preparado Pra ter essa partida Tudo certo Por quê? Qual a explicação de vocês? Por que vocês não saíram ontem? Por que queriam sair logo Na prévia do jogo praticamente Em um dia antes do jogo Não existe isso Tá? Mas a partida definitivamente Estadiada A CBF deve Remarcá-la pra sábado Ou domingo A gente acredita que seja domingo Às 18h30 Mas a gente volta Pra confirmar aqui pra vocês E aí veja que horário ridículo Pra um time Jogar Que iria jogar na sexta E jogar no domingo De 18h30 Por que não bota pro sábado De 4h30? Que o último jogo O esporte jogou nesse horário Foi contra o Botafogo de São Paulo No primeiro turno Da vitória de 3x0 Quando era só mulheres E crianças e PCDs na ilha De lá pra cá A gente não sabe O que é jogar de tarde não Nunca É sempre de noite Sempre de noite Sempre de noite A CBF é obviamente O esporte que engole seco O esporte é uma coisinha bonita O esporte não reclama de nada O esporte tá tudo bom O diretor de competições Pelo menos tem que servir Pra alguma coisa Né Augusto Carreiras O VP de competições do esporte Tem que servir Bater o pé Opa O que que tá acontecendo aqui? Quer dizer O esporte não tem servido de nada não é? Então Quer mudar Quer adiar Coloque sábado de 4h30 Por que? Por que não pode? Ah não Tem que colocar domingo de 18h30 Pra lascar todo mundo Ah é assim Aí o esporte Ah que coisa maravilhosa Claro Lasca os meus torcedores Vão se lascar Ninguém Nenhum outro clube Pensa assim Mas o esporte Engole paima Fazer o que? Mas Definitivamente Está adiado a partida A frequência A gente lamenta Porque tem muita gente Que trabalha longe Às vezes mora muito longe No interior do estado A Grécia também Cabruaru ali por ali São Francisco São Caetano na verdade No interior da mata Zona da mata também Mata Sul Mata Norte Do estado de Pernambuco Todo mundo sai um dia antes Já se organizou todo E infelizmente Cai De saber E infelizmente Aí a gente tem essa notícia De que não vai ter mais o jogo O jogo está adiado E que paga o pato ao torcedor Só que o torcedor do esporte Também Tem o poder De persuasão E por isso que eu vim aqui Dar esse espaço para vocês também Além de trazer essa notícia Muito ruim Mas se marcar Para um domingo de 18h30 O torcedor do esporte Tem que aguentar E tem que ir de todo jeito Porque é o esporte Que está jogando Não é isso? Pois é Mas o esporte Tem que pensar mais No seu torcedor De ligar para a CBF E dizer assim Opa Por que eles não saíram Um dia antes De hoje Dois dias antes da partida Por que? Eu toda vez saio assim Eu tenho todo um protocolo Para sair A minha delegação saia Para todo mundo Não ter nenhum estresse E tal E por que a Chapecoense Foi a bonita E quis sair Um dia antes da partida Justamente para vir Para Pernambuco Que é muito longe De onde eles vêm Até porque eles fazem escala Vai que o avião quebrasse E tal Não sei o que A culpa seria do esporte Por que não sair Dois dias antes Se você pode evitar Contratempos E ainda tem aquele negócio Não é possível Que um jornal Não tenha dito Olha a neblina Na quinta-feira Vai ser peculiar E a previsão É que até amanhã Seja assim também Então vamos aguardar A definição da CBF Em relação A nova data do jogo Tomara que eles Não endóidem E bote um jogo Para não sei quando E fique sem data da filha Porque aí vai ser Um absurdo O esporte e clube do Recife Enquanto o clube Enquanto o clube Está disputando acesso Ver as rodadas passar E detalhe O esporte iria jogar Três partidas seguidas fora Se eles não marcassem Para esse final de semana Porque jogou contra o O Juventude fora E iria jogar mais duas Porque essas duas próximas Rodadas agora O esporte vai jogar fora Mas eu acredito Que não tenha essa possibilidade não O esporte deve jogar Nesse final de semana ainda Mas aparentemente Um domingo de 18h30 Para achar frequência Chegar tranquila Sem pressa Isso aí tem tudo certo Que a Chapecoense Está mandando Nesse critério Até porque o presidente Deles disse Não, a gente não joga Amanhã na Ilha do Retiro Não E já decidiu Quem é o presidente da CBF Edinaldo Rodrigues Ou Ney Maidana Fica a discussão para vocês Está aí a informação Cheiro do coração Daqui a pouco tem mais vídeo Sobre Diego Souza O que, Nicola? De Diego Souza Fica aqui ligado No nosso canal Que tu vê Não vai perder nada Cheiro Que tu vê Que tu vê Obrigado.